Música Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal desta segunda-feira. A Caixa Econômica Federal não vai mais usar recursos do FGTS para financiar moradias do programa Minha Casa Minha Vida. A decisão foi publicada hoje no Diário Oficial da União. E quem explica para a gente é a repórter Thaisa Dias. Olá, Thaisa. Olá, Roberto. A publicação no Diário Oficial diz que a medida é para administrar melhor os recursos do Ministério das Cidades, que é o responsável pelo Minha Casa Minha Vida, e também para atender a uma determinação do Tribunal de Contas da União, o TCU. O que muda é que até agora a Caixa Econômica Federal utilizava os recursos disponíveis do FGTS e de outros fundos para contratações de construção de moradias do Minha Casa Minha Vida. A partir de agora, ela não poderá fazer mais isso até que constem no orçamento fiscal e da Seguridade Social recursos específicos para cobrir a utilização desses fundos. A publicação no Diário Oficial também diz que caberá ao Ministério das Cidades avaliar a conveniência da utilização desses fundos e também a adoção de medidas para quitar as dívidas da União em relação à utilização desses recursos dos fundos no Minha Casa Minha Vida. A instrução normativa já vale a partir de hoje e se aplica, inclusive, aos processos em curso. É com você, Roberto. Muito obrigado, Thaisa, pelas informações. E sábado foi o dia D de vacinação em todo o país. Pela primeira vez, a campanha é voltada também para os adolescentes. Até o dia 30 de setembro, os postos de saúde vão aplicar as 14 vacinas disponíveis pelo SUS. A ideia é colocar em dia as carteiras de vacinação. Rafaela tem apenas 4 anos, mas a coragem é de gente grande. Ela foi com a mãe neste posto de saúde em Brasília para se proteger contra a febre amarela. Na hora da vacina, nada de choro. A pequenininha já sabe até explicar por que é tão importante encarar as agulhas. Para não ficar totói. Desde quando ela nasceu, eu estou sempre acompanhando, olhando o que falta e eu gosto de sempre estar atualizando a carteira dela. A campanha do Ministério da Saúde vale para crianças de até 5 anos e adolescentes entre 9 e 15 anos. Ao todo, mais de 19 milhões de doses extras de 14 vacinas estão sendo disponibilizadas em todo o país. A iniciativa envolve mais de 350 mil profissionais da saúde em todo o país, que trabalham para que ninguém fique sem receber as doses recomendadas. Adolescentes também fazem parte da campanha. A gente pode até ser prevenindo, é como a futura febre que a gente pode ter. A criança ou o adolescente só estará protegido quando se completa todo o esquema vacinal. Então, às vezes o pai leva para tomar a primeira dose e não completa o esquema vacinal. Então, isso é importante deixar claro. Só com o esquema completo é que a criança ou o adolescente estará protegido. A campanha vai até o dia 30 de setembro. Para mais informações, basta acessar o site do Ministério da Saúde. O reajuste de 9% na Bolsa dos Profissionais do Mais Médicos foi publicado no Diário Oficial da União de hoje. A partir do ano que vem, a Bolsa vai subir de R$ 10.570 para R$ 11.520. Criado em 2013, o programa ampliou a assistência na atenção básica, levando médicos às regiões com carência de profissionais. São mais de 18 mil médicos em 4 mil municípios e 34 distritos sanitários especiais indígenas. O Mais Médicos leva assistência para cerca de 63 milhões de pessoas. Desenvolver atividades culturais nas comunidades. Esse é o objetivo dos pontos de cultura. Em São Paulo, o governo federal repassou R$ 3 milhões para incentivar a cultura local. Cícero ainda está se familiarizando com as cordas. Faz seis meses que o vigilante de 60 anos resolveu concretizar um antigo sonho. Aprender a tocar violão. Para isso, procurou o ponto de cultura do Itaim Paulista, na zona leste da capital, onde a aula é de graça. A ideia é ajudar no ofício informal de compositor. Ele já tem mais de 70 músicas registradas. A pessoa que compõe, se ele toca algum instrumento, tem uma facilidade. E eu até então estou aprendendo, não toco instrumento nenhum. Eu faço, mas o pessoal não acredita. Eu faço e ponho a melodia sem instrumento nenhum. Aí soube que estava dando aula aqui, gratuita. Eu vim, porque para pagar também não é fácil. Já a Victoria sempre gostou de música erudita, tanto que é até cantora lírica. A paixão pelo violão deve-se em muito à influência do pai, mas é nas aulas do ponto de cultura que aprimora os conhecimentos. Eu acho importante, porque tem muitas pessoas que querem fazer. Tipo assim, no meu caso eu queria fazer música. Já fazia muito tempo que eu queria cursar música, canto lírico, e eu nunca pude cursar assim, porque as coisas é meio difícil, né? O ponto de cultura também tem aula de teclado e canto. Tudo de graça. Funciona desde maio do ano passado e hoje tem 70 alunos. A administração recebe aliviada a notícia da regularização dos repasses do governo federal. É garantia para a continuação das atividades. O retorno é enorme. Atrasando aqui não tem como pagar os professores, entendeu? Melhorar ainda esse espaço aqui, comprar mais instrumentos musicais. O repasse de 3 milhões de reais do governo federal vai beneficiar 85 pontos de cultura da cidade, como esse aqui da Zona Leste. Em nota, a Secretaria Municipal de Cultura explica que cada instituição só vai receber o dinheiro quando comprovar que está tudo em ordem com a prestação de contas de parcelas anteriores. Em todo o país, são mais de 4 mil pontos que atendem cerca de 8 milhões de pessoas. Eles garantem a ampliação do acesso à produção e circulação cultural, em parceria com governos estaduais, municipais e outras instituições. Os pontos de cultura, na verdade, são a prova de que a cultura brasileira está em toda parte, em todo o território nacional. E tem agentes culturais cuidando aí com muita atenção e com muito compromisso de atividades que estão lá na ponta. Esses pagamentos são, de fato, uma amostra, uma prova do compromisso desta gestão com esta política, mas, acima de tudo, com estes agentes culturais. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. 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 Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.